Quanto que você pode economizar fazendo pães de fermentação natural na sua casa? Vamos fazer a conta aqui. Padaria. Vamos supor que você vai pra padaria todos os dias e compra pãozinho. E vamos combinar que quando você vai na padaria, você não consegue sair da padaria só com um pãozinho, não. Acaba comprando. Compra leite, compra um monte de coisa. Então, beleza. Eu tô colocando aqui que você vai gastar na padaria de 5 a 10 reais por dia, tá? Então, pra facilitar nossas contas, você vai gastar 10 reais por dia na padaria. A nota, vezes 7 dias, 70 reais por semana. Vezes 4 semanas do mês, 280 reais por mês. Só de ir ali na padaria. Agora, vamos lá. Pra você fazer os pães da semana, pão de fermentação natural, farinha, água e sal. Você consegue, ó, esse pão aqui. Esse pão aqui é um pão de farinha, água e sal. Não tem mais nada aqui, não. Farinha, água e sal. Dá esse pão maravilhoso. Então, tá bom. Pra fazer 3 pães iguais a esse que eu te mostrei, usando uma farinha cara, você vai gastar 1 quilo de farinha, 10 reais. 3 pães como esse aqui. Se você comer muito pão, se a galera aí na sua casa comer muito pão, você vai gastar 20 reais por semana de farinha, pra 2 quilos de farinha. De farinha cara, ou 10 reais por semana, pra 2 quilos de farinha de um preço bom, 5 reais o quilo. É um bom preço pra farinha. Então, olha só. Se você usar farinha cara e galera comer 6 pães por semana, um por dia praticamente, né? Galera comer 6 pães por semana na sua casa com farinha cara, você vai gastar 80 reais por mês em farinha. Você vai ter uma economia de 200 reais por mês fazendo pão de fermentação natural da melhor qualidade na sua casa. Então, tá?